Música Bom dia pessoal, hoje dia 24 de 8 de 2014, são 7h40, a equipe está toda pronta para sair para Caldas Novas Previsão de largada nossa de 11h56 aqui do parque e na especial de 12h59 Hoje nós estamos indo para Caldas Novas, é um especial curta, relativamente curta para ser um sertões É 156 km de especial e no total, com deslocamento, 220 E tudo pronto, um pouco ansioso, que hoje realmente começa o sertões Música